cada vez já se podem esconder next to next primeiro faço um fila siga podes se esconder podes se esconder vai já vai já ir já esconderem-se já sabem as regras respeitem as regras senão depois é pizza posso me esconder? podem podem para procurar uma merda até cá pois não tem grandes spots mas lá está é mesmo para não sei na capa olha isso é como uma pizza mano bora está aqui 3 pessoas no spawn e de se esconder bora vamos para ali para lá para cima você é todo de cara podre para encontrar as pessoas bora 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 vai tu mesmo muchacho vai e a cena é que não podes ir de ah quando o Tiago se atirar vai ver toda a gente tecapa vem para mim tecapa ah vai tecapa olhe para mim achas achas já estou aqui num spot oh moço vais ver onde que é esta não devia ter trazido esta picareta gigante para caralho ok muchacho já foi que ele muchacho não está aqui este é tipo do tamanho do meu penis what the fuck ok tecapa tecapa está escondido? não ainda não ben está escondido? não bora lá ah não para isto ficar mais picante tem 30 segundos chega ou se não para ficar mais picante podes deitar tipo picante ou molho de picante está a contar agora 30 segundos quanto tempo? tens quanto tempo? 20 segundos agora 15 bora muchacho já tens 15 segundos estou bem à toa 10 estou bem à toa não não venhas para aqui bora mais 10 segundos vai no máximo bora 2 10 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12 12 13 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 20 Tô logo Vai ser a primeira vítima, a primeira vítima vai ser o Ruben, quase certeza Mas eu vi como é que tu estás Quase certeza, eu tô mesmo à cara, pôde Também eu Eu tô mesmo no meio do nada, tipo, olha pôde, a se vier no meio do nada Responde, Tiago O que? Quem é que tá aqui a correr? Se virem alguém a correr, podem se chivar, que essa pessoa perde logo Uma bola a andar a correr Eu já vi, mas não vou chivar Não pode andar a mudar de sitio, não é? Fá que não, não estou É que eu tô no meio do nada Quem é que tem skin da gaja com o gorro, Cisentos? Olha só a árvore, meu top, esquece E o Tiago ali Eu falo ali, olha só o doce Tô procurando os títulos mais simples pra já Tem spawn tempo, Tiago Eu não tenho tempo, é procurar até achar o último Sai dentro dessa casa? Não acredito Que aroma Já tinha o pavê na live, não deu? Esquece, não acredito Se alguém tá a dizer não acredito, é porque tá Ah, está ele Só tem capa Ai, que bom Mas tu não tens noção Que onda piscitas Era bom Era bem, era bem Sabes que eu não te vi Eu só te vi quando baixei a porta Tu passaste por mim Ao início Por isso é que eu estava a dizer não acredito Foi bem, foi bem Essa foi fixe Muito bom É, por acaso Deve azar Teve azar Ok, já matou três Já tive uma kill Eu tenho que matar oito Para encontrar o vencedor Não te vas embora, Tiago Oh Ben Oh Ben, tu tem calma Que tu deves estar no... Opa Aí está, Arumi Aqui mais alguém O Ben, o Ben O Ben está mesmo no BG What the fuck? Ai eu vou Olha aquele ganda porco que está a se mexer Eles achivarem isso Quem morrer depois que vá para o centro da cidade ou assim não andem aí a correr senão é chato Espera, só uma pergunta Então tu supostamente podes te mexer dentro do teu espaço Sim, sim Deixe-me um click Uma grande cena Ah ok É, não pode mudar de spot Ah ok Sim, sim É, não pode mudar de spot a ver Olha, olha para trás Olha, boas mano Boas Boas Então Tiago Ai, Tiago ia para se ir lá em cena Foda-se Tiago, o Tiago é para a porta que vai Lá para ali Aí está, gandj me drags Olha para a direita Olha para a direita e para cima Eu não estou aqui mano Givert está ali tentando dar picareta Foda-se Puta que motores Cheio Andando cheio ainda Não dá para ir para aquela Ai foda-se Está um rapaz no ar Quem morrer fica naquele pilar grande se faz favor Sim, são águias Pilar grande Venham para a minha pila Espero que o pilar grande Foda-se Os outros estão só esconder bem Caralho Está naquela casa pequena Mas já não faltam menos Só falta três Quem é que falta? Quem é que falta? Quem é que falta que diga os nomes? Por favor, só para saber Ruben É o Ruben É o Ruben Quem é que falta? Quem é que falta? Sou eu Também Só a cura Estás-se bem Eu sou eu Estás-se bem Eu sou eu Estás-se bem Estás-se bem Olha não bala árvores Ben, se estés numa árvore não bala Ahn? Sim, é que eu estou a ver aqui nesta árvore Não bala disse Ainda preciso dar uma chamada macaca Bora, desce daí Anda lá Anda batuteiro Desce Ben Eu estou a ver aqui um gajo Eu acho que esta foto não vale Oh Ben, anda lá caralho Que eu já te vi Desce, seu cabeça de pizza Batuteiro Ainda por cima é batuteiro Porquê que está um tomate a olhar para uma árvore? No meio do mar Não estás nas armas? Não faças batota, a sério Se não tira a piada Não estou, não estou Não estou Manda aí uns materiales Quero os materiais Quero os materiais? Não é com o material rapaz Faz é daqui O que é isso? Eu estou num sítio que tu ainda não foste A ver onde é que minhas bolas, meu Olha, eu tenho-as no sítio Olá Tiago Olá Ruben Oh, aí está o Ben Ai meu Deus Ok, só falta o Sakura E o Ruben, certo? Já Ele passou por mim Muchacho Então o Sakura já encontrei Não, já é Sakura? Não, não, eu estou aqui Estou escondido ainda Foda-se, como é que eu matei isso aí já estão? Alguém está a botar Alguém está a botar Estou escondido Eu não sei se conseguem ver a minha câmera Mas eu estou escondido Eu estou a ver alguém Ah, num sítio Ok Mas Se tiver uma Uma cartola preta Com uma linha roxa Eu sou eu Uma quem? Tu já habitou Queres que dança Tiago? Pô, vês música? Para eu Também está mesmo as condinhas Caramba Mano, eu estou num sítio Mano Olá, bom dia Mano Ei, está mesmo Todo aberto Eu estou mesmo tipo Mano Mano Olha, vem-me para aí Mesmo? Não, mano Eu estava outra vez Não sei se está para subir aqui Se algum de vocês tenha subido Olha Olha Oh muchachos O que estão? O batuteiro? Os dois batuteiros Quem é este? Eles andavam a fugir de mim O gajo já conheci boa Não é aí E os dois batuteiros Não corram Eles andavam à volta da casa Eles andavam à volta da casa Os dois Quem é o outro? Oh muchachos Andam lá Ai, mano Isso não vale Isso é batutice Eu não saí do meu sítio Oh Ruba Não saias do teu sítio E diz-me onde é que estás Mas tu o ganhaste Espera aí É mais velho ser igual estar aqui, não? Pode ser Não sei dizer Ok, onde é que tu estás? Estou no meio, na árvore O dragão Estou numa casa com um dragão em cima E tem todas Ele está SW Estás a ver-me aqui? Estás a ver-me aqui Estás a ver-me aqui Ok, este é o Ruba Mostra lá Está ali ao fundo Estava assim aqui dentro A tomar banho Ei, eu não vim aqui Filho da puta É bem ruim A minha picareta é gigante Não Oh sim, a picareta Não acordei-